Fala aí meus alunos e com vocês, eu sou a Edição Ruiz e bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje é dia de festa! É o seguinte gente, hoje é o aniversário do Renato, que é dia 7 de abril E é o seguinte gente, hoje vai ser festa a fantasia, então a gente tá indo às loucuras E pra ser bem sincera, eu nem pensei na minha roupa, só que eu falei assim Eu tenho uma roupa de água, então eu vou de água, porque realmente eu nem pensei E é isso, a gente vai na improvivização, entendeu Janaína? Vamos improvizar, porque também é um dinheirinho né, eu não quero gastar com fantasia também, porque é muito caro, desculpa É, se você tiver que alugar 5 fantasia, aí é um dinheirão Aí é um dinheirão, e tem mais um presente ainda, aí é complicado né meus amigos Comprar um presente pro Renato é difícil Gente, o Renato ele tem tudo, o que eu vou dar pra ele? O que eu vou dar pra ele? Mano, juro, deixa aqui nos comentários, se você fosse no aniversário do Renato, Garcia O que vocês dariam de presente pra ele? Porque eu juro, eu não sei o que eu vou dar pra ele, até agora Então tem um avião, exatamente, tem até um avião Mas enfim gente, já já vai começar o aniversário do Renato, já tá de noite A gente vai, que horas mãe, 9 horas? 9 horas 9 horas? É E gente, não vai ser eu que vou de água Eu vou com o meu parceiro Pedrinho, bate aqui Mano, a gente vai junto E assim, a gente tem que ficar na responsa de ser os mais tops da galáxia, entendeu? É, vocês tão sabendo que vai ter até permeação? Eu vou de anjinha Eu vou de anjinha Então não gravei muito Mas ó, enfim Peguei o chapéu da Nath Muito bonito, prestinho, básico Combina com qualquer coisa E agora a gente veio aqui na casa do Pedrinho Porque ele vai pegar as sopas dele E a gente vai direto pra casa E vai tomar um banho lá Eu vou me arrumar, porque eu já tomei banho Agora é só me arrumar Fazer meu cabelo Passar um noiquiagem E colocar meu lookinho de agro boia Não E chegar em casa e só colocar minha roupa de agro boia Fica bem lindeza Todos os vagos vão olhar pra mim e falar assim Vou te dar um beijinho, sabe? Vai ficar bem... Entendeu? Só você mesmo Nossa, nossa E a minha mãe, ela tá de anjinho E a minha mãe, ela tá guardando esse maquiagem, né? Você faz uma bagunça, né? Eu faço, mas a minha mãe tá de anjinho E você? Não, mas ela não Muito linda É, eu vou começar mesmo agora, gente Ó, minha roupa vai ser essa aqui, ó O chapéu que eu vou usar depois A minha cinta A minha calça E um body E minha bota, gente Essa bota é muito bonita Você tá doido Mas, enfim, gente Vou passar aqui meu cabelo Vou colocar minha roupa E volto aqui com vocês Porque agora a gente tá realmente atrasada Então tem que correr quanto tempo Ó, quem chegou, quem chegou Ai, Calica Oi, vai Vai gravando, bebê E aí? E aí? Tô pronta? Tô bom Você é quem? Toretto? Toretto Rapaz, se você não falasse Se você falasse, não ia saber nunca Que susto Eu fiquei Ó, faz o... Agora o Sheik vem Pinte o outro Vem todo dia Toma Mas é isso, gente Ó, eu vou me arrumar aqui Gente, eu volto aí, eu literalmente Então eu vou me arrumar aqui Não ia sim, Petit Você tá mó gata Ah, tô Vou sim Vou de Letícia Mas é isso, gente Eu já volto com vocês Meus amigos Estamos prontos Estamos preparados Tiremos para a festa do Renato Garcia Meus amigos Bate, 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 bate Não, a gente ficou um casal de amigos 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 Muito lindos Sério, Ju Pedro, vem aqui, vem aqui, vem aqui Não, na boa Na boa Eu prometo que vai ter um chapéu do tamanho da minha cabeça Meu Deus Mas ó, a gente arrasou demais Mas partiu Porque a gente tá muito atrasado Então... Mas a mãe já deve tá até brigando É, porque a mãe já tá atrasado demais Mas então, gente Partiu Porque a gente tá muito atrasado Então vamos Corre, gente Corre, corre, corre Mas pai, partiu Porque a gente tá atrasado, viu Faz Você tem que acelerar o carro agora, entendeu, amigo? Cadê a mãe? Mãe Você gostou? Ah, chique Você gostou? Aqui tá muito escuro Vai Mas se você gostou do meu loquim de Agrabar Agroboy ou Agroquião? Agroboy mesmo Mas enfim, gente Vamos Marcha Ai, tô ansiosa A festa Ai, caliquinha Chama E o chapéu que não cabe na cabeça? Que ótimo E a Globo e Nutella? Posta Rosa Amigos, estamos prontos pra festa do Renato Garcim Então, ó A Globo e Nutella aqui O chapéu não cabe na cabeça Do Pedro, mas enfim Fez a vontade de a gente sair de Agro E é isso Marcha Que a gente tá atrasado O chapéu não cabe na cabeça E 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 o chapéu não cabe na cabeça Música Sou um sonhador, é minha alma, eu vivo disso O mundo girou, os fracos aumentou Hoje a dor de faixa e massa diferente O mundo prosperou, pra quem diz apelido Hoje tá sendo obrigado a engolir Sou um lentidota, na morte do asa Bate mais uma noite com a maléria perigosa Ficou um lentidota, na morte do asa Bate mais uma noite com a maléria perigosa Se realmente minha missão, escuto uma explosão E atirou na pistola, e atirou na escuridão Me pega a direção, para a ponta mão Se precisar, faço de tudo, peço a salão Me pega a direção, para a ponta mão Se precisar, faço de tudo, pronto, eu vou me procurar Eu tô no toque da nave, relaxa Deixa comigo ao lado de 200 Puxilo, 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 puxilo Eu sigo o ramilhão, e vê se não desiste Eu tô representando os castadores de M&T Chegou ao lado de meu escorpião Já já vem camuflado, moleque, você sabe eu Se você não faz alguém, que tá no meu filho nunca Mas minha legalidade não é cantinho Só quando vim, dá as minhas trajetórias A minha família, faz parte da minha história A minha família, faz parte da minha história